E aí rapaziada, chegamos aqui ó, caminho das pedras, tranquilo, saveirinho lá ó, bombando lá, hoje a gente vai gravar com ela, aí ó, tem pé de bergamota sempre seguindo a gente né, onde o JP grava sempre tem pé de bergamota, olha aí ó, é uma ostentação de bergamota, jamais visto, eu vou até apanhar uma bergamota aqui, essa aqui ó, que tá, e vou comer uma bergamota, espera aí Bial, já gravo tô, vou sentar aqui com o meu bergamota aqui. Então rapaziada, estamos aqui fazendo uma cena da Saveiro, olha aí ó, encostou no chão, olha essa película aqui ó, Fedeu na cadeia, ele ficou muito massa. Ah não rapaziada, olha aqui, eu vim no barro, embarrei tudo ó, ah não, pode deixar o dedo no like do vídeo aí ó, ah não, até embarrei pra tirar esse take aqui pra vocês, olha aqui ó, Ó, mil likes, mil likes no vídeo, mil likes, o que que tu faz? O que? Com mil likes. Eu choro. Tu bota o meu adesivo aqui na frente. Não, olha aí Bial, vou botar sem os mil. Are bombom, are bombom, are bombom, are bombom, bombom, are bombom, 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 bombom. Alá, bah, vá, alibabão, teu vai sentar, teu vai quicar, teu vai sarrar pros 40 ladrão. Alá, bah, alibabão, teu vai sentar, teu vai quicar, teu vai sarrar pros 40 ladrão. Acolidei dos 40 ladrão Alibaba vai sarrar nas novinhas